Música 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 Cada um chega aqui, cria seu próprio rai, quer rai? Vem pinteira, pinteira, esse tamanho não, fique rai Sacaninha, esse aqui, isso aqui é outro ninho, coisa de luxo Esse aqui, coloração fácil, combina com tudo Esse aqui, anos 90, braba, rapá, um de mis beast boys Referência diferenciada, do pimpa Música 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 Agora esse aqui está, esse eu vou levar pra mim, bota na vó, strap bag Isso aqui irmão, referência 70, bravo, voltamos atrás agora Por que? Mas faz ajeitar, cabe todo mundo, tem que negócio de brô, tem que, tem que parar os albanéis Tem que passar lá na vó, tem que passar lá na vó, aquele cabelo, compra outro Pode por mais tempo, faz coleção, ó, viu? Um cabi mole, cabe na mina do perdicão, tá chovendo bro Diretamente de Nova York, cê é borradado, aquimorradu, brava, mano,folk, borda Confeicção rai, confecção rai ao padrão algodão do caralho Agora a rai tem, caimento perfeito, tamanho e jégão é grande, gegê, desorbitante, que é resorbitante, compra rai Agora vô te mostrar outro, quer cêbrador, quer cêbradó, quer cêbradó, compra rai, isso aqui é rai quer ver eu vou provar pra você como é que eu היio? A moE fez fico rai, né, garoto é esquisitinho Ô, tá mole! Vem! Compra rai! Cê aplica na raia, cê aplica, cê aplica, cê aplica, cê aplica Alto pané virado, confecção do caralho, irmão Criado dos G12, referência mundial Sabe que isso aqui cê é raia Quer ficar raia, quer ficar raia Quer ficar raiva cê também Raider 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 86 Lembra do ano de 80? Teu pai, garotão, dando aquele mulher na praia, todo descolado, pequenelinho Agora ele voltou e saiu pra vocês, naquela infância Ai pai, eu tô fuma Ai, 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 ai Eles voltaram com novas versões, novas cores Anos de 80, cadu moliterno, como na praiazinha, no posto 9, paname nelinho Dando os bolsinhos, caça delta, soltinho, soltinho Rodanzeiro, vale tu, Gabiara, tunga de estricô Nadando na praia, junto do Gilberto Gil Guilherme Arantes, como teu aninho assim Marcos Vale, geral como Nos seus 30 aninhos, coelhinho Depois de toda uma vida e erros a ser A Raider volta com essa sua nova tatuagem aqui, ó Trazendo essa marca, revolucionando a cultura jovem carioca Olha aqui pro cara aqui do lado, ó Tá de raidezinha aí, ó Tirando onda pras mina Aparecendo bem Representando a família nos modelos clássicos Chegou de dia aí Jovem das nais Bota o chinelinha meinha Vai cacom arrasando pras mina Várias combinações, ó E como pode ver também O no cromai com um anelo sem gênero Serve tão pra você menina Eu tô com nais Com seu chinelinho salmão Você menina que gosta das menina Mas que apareceu com mal na frente da família Cozinha Aquela outra pra quem gosta de tudo Você gosta de você Doa, todo mundo aí dura Já sai se jogando Uma pra cada dia Uma boa pra na praia Uma pra aquele rolé Soutinho, Soutinho Tem de tudo aí pra vocês Toma aí Raider Peguei Toma aí de novo Raider 86 Vai fazer a festa Melisa Bicho Eres Lai de novo Modelo Que chegou Na boy Diversão Com essa coisa Para amarrar o seu pé E não encorregar Olha Prechinha básica Combina com tudo Com essa mara Marrom Azinha Aquelas Gostam de colorir Perfeita Para você fazer o que? Rolê com boy Combina com tudo Como o nome já distraia Rio de Janeiro Quarenta grau Pezinho não soa Não é chlé Querinho Mã Milho Todo 100% Melisa Para não machucar o seu pé Inspirado no rito do pás Ela tem esse material super gostoso Não machuca o pé Não dá calma Isso é melis Hummm Dá vontade de comer Queirinho de clé Melisa Slide Beliza, beat, conforto, leveza, antiderrapante Pra você não faxinar na noite e fazer um fazinho agora eu vou ensinar Tchum tchá, tchá tchum tchum tchá, tchum tchum tchá, tchá tchum tchum tchá Na voz mais perto você Eu não trouxe nada pra vender, velho, eu deixo tudo lá, quem quiser comprar é pouco, o produto se vende, de verdade